Fala seus doideira do caramba, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja muito bem e eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar pra vocês que eu tô no pior lugar do mundo, cara, é papo sério Região sul do estado de São Paulo é assim um lugar horrível, mano Se você mora na cidade aí e tal, que nem eu Quando você vem pra um lugar desse aqui assim, você fica se sentindo meio Pô, mas existe lugar pior do que o que eu moro, cara? Tem, pior que tem, cara, e as pessoas também são muito estranhas, sabe? Tem, pior que tem, cara, e as pessoas também são muito estranhas, sabe? Eu vim aqui fazer um trabalho, né? Um trabalho pra ganhar um dinheiro, porque tá chegando o final do ano, né? Tal, Natal, filho, né? Esse mundo de coisa aí E aí, o que acontece é o seguinte Você já se viu, ó, o cara tava vendo e ele saiu, né? É, porque você acha que youtuber ganha dinheiro? Você acha mesmo? Papo sério? Ele tem casão, não sei o que, mano? Porque os pequenininhos assim que nem eu, mano? Sem chance Tem que trabalhar mesmo, senão não consegue pagar as contas no final do mês, cara E é o meu caso, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês, cara O lugar que eu vim, eu vim fazer um trabalho Assim, de construção, entendeu? E aí Eu quero que vocês conheçam aqui o lugar Pra vocês verem como é ruim, cara Primeiro eu vou mostrar o café da manhã Olha aqui, ó Como o negócio é mais pobrezinho assim Então, né? Só isso aqui Aí você vem pra mesa, cara Olha Um queijo branco Um salame na artesanal Um queijo artesanal Tudo artesanal Um abacaxizinho Mamão Melancia Melão Esfruta lá, banana Banana frambada Batata doce Aí os caras estão de sacanagem, né? Um iogurte natural Branco Um iogurte natural de morango E um suco de laranja 100% perfeito Pô, que coisa ruim, meu Um suco de morango Um iogurte de morango natural Falei, mano Que que é isso, cara? Se você viu isso pra mim Eu não acredito nisso Aí olha aqui, ó Bolo Rocambole de doce de leite Fresquinho Acabou de sair Rocambole De goiabada Cadê? Fresquinho Acabou de sair Bolo de milho Fresquinho Acabou de sair Bolo de fubá Não, quer dizer Bolo de chocolate Fresquinho Acabou de sair Pão Pão de todo tipo Pão, 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 pão Pão de cenoura, pão de cenoura, pão de cenoura, pão de cenoura, pão, pão, pão pra todo lado Aí você vem aqui, ó Olha que você tem Requeijão Tudo natural Vou mostrar pra você Tudo Tudo natural Dá uma olhada, ó Ó, ó Tudo feito à mão Tudo feito aqui Manteiga Manteiga natural Dá uma olhada Manteiga natural Não, fala sério, meu Açúcar Açúcar mascavo Gelé de framboesa Gelé de morango Só não comi o pote porque não deu Então, fora isso aí Tem mais algumas coisas pra comer Tipo o mexido, o café preto Leite Leite tirado aqui mesmo Da vaca, cereais Tudo plantado aqui Eu falei, mano Por que eu vim fazer esse trabalho aqui Por que eu não fiquei na minha casa Lá, né Ó, mal dureza, né Aí Aí eu falei, bom, vou andar por aí pra eu ver, né O que que tem de interessante aqui No lugar aqui que eu vim Pra fazer esse meu trabalho aqui Vamos ver o que que tem de interessante aqui Então, olha Aí eu tava vindo aqui, né Vindo pra cá, tal Aí tem até, ó Tem uns negócios aqui, deixa eu ver Que coisa é essa aqui Ah, é um passarinho Fala aí, passarinho Quer pegar meu dedo? Pega aí meu dedo aí Pega aí meu dedo aí Vamos ver se pega Ai, ai Ai, ai Ai, danado Danado demais Passariço Aí, ó Eu vim arrumar esse lago aqui, ó Porque eu Você não sabe Eu arrumo o lago, né Eu vim fazer essa fonte aqui Pra ele O patrão aqui Que contratou eu, né Então Aí eu falei Pô, tá merda Agora ferrou Tem dois caminhos Que caminho que eu vou? O caminho da esquerda Ou o caminho da direita Eu falei Ixi, Maria Lascou Eu vou vir pra cá, vai Aí vindo pra esse caminho Aqui, ó Mano Pera aí Ah, olha só Aqui O que que tem aqui Que eu tô meio com medo, hein Tô meio com medo Ó Uma ponte Vamos subir uma ponte Puts, ali tem uma cachoeira, cara Uma cascata, mano Vai ser uma cascatinha de água ali Deixa eu ver Deixa eu ver aqui assim, ó Olha lá Cascatinha Porque sou eu que faço isso aqui, né Se você não sabe Tá vendo Sou eu que arrumo tudo isso aqui Então o cara tem um problema na cachoeira dele Ele me chama Eu pego e arrumo, entendeu Ali tá fraquinho assim e tal Porque Tem pouco os hóspedes, né Deixa eu ver se dá pra pegar Aqui, ó Passarinho, ó Olha lá Ali, ó Tá vendo ali? Deixa eu ver ele aqui Olha ele aqui, ó Olha ele ali Viu? Viu o passarinho? Aí tem pouco o hóspede, ó Oi, Yuri Vai lá, vai lá Arrumar pra mim Tá bom, eu vou Aí eu vim Aí Ele vem pra cá, ó Todos aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Agora a gente vai pegar os Passarinho de surpresa Vou pegar, deixa eu ver Olha Saiu tudo voando Saiu tudo voando Estava tudo comendo Aqui Os passarinho Saiu voando Aí Vão continuar vindo aqui No meu trabalho Ah, meu Deus do céu Aí, ó Você tem que, ó A cachoeira lá Quando ela tá na ativa total Ela vem correndo Vem correndo Vem correndo Vem correndo Aí eu vou mostrar pra vocês Onde é que ela vai Vocês vão ficar impressionados Comigo aqui Vocês vão ver só Você tá acreditando? Aqui, ó Ela vem pra cá, ó Puta, meu Você acha que ela vem pra cá? Nessa piscina aqui Com bar Eu ainda vou arrumar Ainda vou arrumar A piscina aqui Aqui, ó Tá vendo? Lá no fundo, lá, ó Lá no fundo Quer ver? Vou mostrar pra você Tem uma cachoeira Tá vendo? Hã? Eu vou arrumar ela Porque é isso que eu faço Arrumar a cachoeira Mas aquela Cachoeira que eu mostrei Lá em cima Lá pra você Ela não vem Aqui pra piscina Não vem aqui Pra essa piscina aqui Que eu tô mostrando aqui Ela vai pra outro lugar, cara Aquela cachoeira lá Que eu vou mostrar pra você Pra onde é que essa cachoeira vai, meu Pô Tá trancado aqui, mas Mas eu sou melhor Assim eu vou abrir Aí Vou abrir aqui, ó Abri aqui Agora eu vou mostrar pra você Pra onde é que vai, cara Essa Aquela cachoeira lá A água dela toda Ela vai pra esse lugar aqui, ó Meu Deus do céu Vai pra esse lugar aqui Mas Olha lá, olha lá Olha os caras, ó Olha lá os caras Ó Olha os caras Pegando uma juba, meu Uma juba fresquinha Uma juba fresquinha Onde vai aqui Olha o lugar aqui, ó Olha o lugar Que maravilha Não, fala sério Se você já viu algo assim, ó Fala, fala Dá uma olhada Hã? É inacreditável, hein? Olha o tamanho, cara A extensão desse rio A largura dele Fala pra mim Olha até onde ele vai lá Olha Tem alguma coisa lá no fundo Lá uma ponte, cara Isso é uma ponte, meu Deus Pra onde que ele vai aquela ponte, cara? Temos que descobrir pra onde vai a ponte Hã? Aí fala pra mim Se Isso aqui é real ou é irreal É que não dá pra chegar no pescador lá Senão Eu ia mostrar pra vocês os peixes fresquinhos, cara Olha aqui o pier Pier Olha o pier Eita, beleza Tá balançando tudo As aves lá As aves As aves As aves voando Olha Deus aqui, ó Tá vendo Deus aí, né? No céu Deus aí, cara Foi Deus que fez você Fala sério, mano Olha quanta água, mano Quanta água tem aqui E aí Nos reservatórios da cidade de São Paulo Tá faltando água, cara Tipo assim Aí não tem água pra mover as usinas hidrelétricas e tal E aumenta tudo Aumenta a água Aumenta a luz E tem que racionar a água Racionar a luz Hein? Fala aí pra mim Olha lá os caras de novo lá Hã? Meu Deus do céu Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti 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 Com espírito limpo Com ideias novas Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí, pessoal... Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti